Fala família, a 15ª rodada começou, já começou daquele jeito, com treta ontem no jogo Ponte Preta e Mirassol após o jogo. Vou mostrar a vocês aqui o que o técnico Mouset disse ao Nelsinho Batista. É isso mesmo, quem lembra Nelsinho Batista que já passou por aqui, ex-técnico do esporte. E a gente vai olhar também a provável escalação do esporte aqui, beleza? Praticamente, cara, a gente não sabe qual vai ser o time de hoje. Se tiver enfrentar o América, o esporte tá enfrentando o América aí, precisa pontuar, precisa vencer, porque o esporte tem que aproveitar esses jogos dentro de casa, meu amigo. Porque o segundo turno aí já tá batendo na porta e o segundo turno todo mundo sabe que ali, meu amigo, não tem escapatória não. Não pode pensar no jogo da volta não. Então, é aproveitar esse jogo de hoje contra o América. A gente vai dar uma olhada na classificação também, beleza? E nos jogos que vai ter hoje também, nessa décima quinta rodada da Série B. Bem, primeiro, a treta, meu amigo, de ontem, desse jogo aqui. Final do jogo foi 4x2 pra Ponte Preta. E, cara, olha só o que o Mozart te falou pro Nelsinho Batista após o jogo aí. Eu só fui reclamar das bolas. Eu respeito sua idade. Mas, para o senhor querer respeito, tem que respeitar primeiro. Tem o jogo da volta. Essa aí foi as finais aí, né, do jogo de ontem. A treta entre Mozart e o Nelsinho Batista, meu amigo. Foi farra, rapaz, no final do jogo ali. Praticamente o Mozart reclamando, né? Porque isso já é comum no futebol brasileiro e também no mundo. No mundo, parece que isso é comum, né? Quando o time tá vencendo, o outro time vai lá, esconde bola, some tudo. O jogador cai no chão. Isso já é o futebol brasileiro também. E praticamente foi a gente que começou com essas coisinhas assim de futebol chata pra caramba quando o time tá perdendo. E vou mostrar aqui o vídeo pra vocês. Olha só. O senhor apontou. Não, o senhor apontou. Eu só fui reclamar das bolas. Eu respeito a sua idade. Mas, para o senhor querer respeito, o senhor querer respeito, tem que respeitar primeiro. E tem o jogo da volta. E dá a volta. Eu morrei. Apontou. Olha lá, vocês ouviram aí o que o Mozo te falou? Pra ter respeito, tem que respeitar, meu senhor. É bronca, meu amigo. Série B é coisa de útona. Mas, olha... O senhor apontou. Eu só fui reclamar das bolas. Eu respeito a sua idade, mas... Respeite a sua idade. Para o senhor querer respeito, o senhor querer respeito, tem que respeitar também. Vai ter o jogo da volta, vai ter o jogo da volta. O Mozo Tinaí não teve papo na língua não, meu velho. E eu vou mostrar a classificação, como é que está aí, né? Se o Mirasol vencesse o jogo, entrava dentro do G4, mas não venceu essa partida. Isso foi bom também pra gente, né? Mas também foi um pouco ruim também, porque o Mozo Tinaí chegou ali, né? Pra vocês... Vamos lá, né? Tá aqui, o Santos tá liderando com 25 pontos. Ganhou a América, primeiro com 25 pontos. O Vila Nova com 24. O Sport tá com 23. O Havaí tá com 23 pontos, ainda joga na rodada. E o Mirasol, que já jogou, chegou a 20, tá com 22, né? Ficou aí com 22. Se ganhasse, chegava a 25, entrava ali dentro do G4, mas não venceu. Então, parou por aí. Tá bom, Mirasol? É. E o Novo Horizontino vai jogar contra o time do Guarani, meu amigo. E hoje, hoje, esse jogo tá com cara de empate. Com cara de empate esse jogo. E o Operário também joga hoje, tá com 22 pontos. O Goiás com 21 pontos, na nona posição, na décima ali, com 20. Vem o Curitiba. A Ponte Preta tá com 20 pontos. Venceu, né? Por isso que eu tô dizendo a vocês aí, a Ponte Preta fez um ótimo resultado. Mas, cara, pra vocês verem, né? Os times aí de São Paulo estão chegando, galera. Estão chegando, estão se fortalecendo entre eles lá. E, cara, São Paulo tá muito forte. E o time do Nelson Batista, né? O Nelson Batista meio que arrumou a casa. Porque a Ponte Preta começou o campeonato muito, muito mal. Muito mal. O Nelson Batista vem, a cada jogo, encaixando o seu time. O Ponte Preta tá com outro estilo de jogo, totalmente diferente. Sabe sair jogando com a bola. E venceu ontem uma das equipes melhores do campeonato, que é o time do Mozart, desde o ano passado. Ele tá lá no Mirasol. E a gente teve uma certa dificuldade com o Mirasol. Então, cara, a Ponte Preta aí tá chegando muito forte pro segundo turno com o Nelson Batista. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Aí, hoje, tem mais... Deixa eu ver. Um, dois, três. Três jogos hoje. Novo Horizonte, no Guarani, Esporte e América, CRB e Curitiba. Esses três jogos. Hoje, pela 15ª rodada da Série B. Beleza? E amanhã tem o Villanove enfrentando o Havaí. A Chapecoense enfrentando o Brusque. Só tem esses dois jogos. Só tem esses dois jogos amanhã. Então, aqui na parte embaixo da tabela, não vou me aprofundar muito, mas... Aqui eu vou mostrar pra vocês os últimos jogos aí, né? Que teve dessa 15ª rodada. Ponte Preta, já falei aqui. 4x2. Botafogo, perdeu pro Amazonas. O Paysandu venceu o time do Ceará. Ceará estagnou aqui, ó. Com 19 pontos. E o Paysandu foi pra 20 pontos. Deu um salto aí muito grande, né? Pra entrar na briga. Aqui, ó. Pra esse G4. Então, é isso, meus amigos. Galera, vamos dar uma passada aqui rapidinho. Na provável escalação do esporte. Porque, assim, a gente não sabe como é que o Mariano Sosso vai escalar esse time hoje. Porque tem alguns jogadores que estão voltando após lesão. E tem um lado bom e um lado ruim, no meu ponto de vista. Porque o lado bom é que o adversário não sabe o time certo. Que o técnico Mariano Sosso vai entrar. Isso é bom. Isso é bom. Eu vejo por esse lado. Mas, por outro lado, né? A gente, como torcedor, a gente, poxa, quer ver o lado ruim aqui. Que a gente quer ver o time já definido. Um time entrosado. Que a gente vá pra um jogo que a gente veja o time jogar bola. Mas, cara, hoje aí, tá... Vamos aqui, passar aqui pra vocês. Passar aqui pra vocês, né? Assim, jogador que a gente já sabe, mas, assim, não tem nada certo essa prova de escalação do esporte aqui. Com o Kaique França, o Luciano Castanho, o Alisson Cassiano, o Chico, o Dalbert, voltando, o Fabrício Domingues, o Felipe, o Lucas Lima, o Tito Ortiz, Cristian Barleta e o Zé Roberto. Esse aí, segundo o pessoal lá do GE, é o time do Mariano Sosso. Mas, cara, eu fico aqui pensando. É muito complicado, né? Muito complicado a gente saber, nessa altura, o time do Mariano Sosso. Porque, ó, diz Falks, o esporte tem o Romarinho, o Filipinho, Rafael Thierry, todos estão lesionados. Todos estão lesionados. Então, vamos ver como é que o Mariano Sosso vai escalar esse time pra hoje. Aí, jogadores que estão pendurados. Gustavo Coutinho, Lucas Lima e o Zé Roberto. Zé Roberto gosta de levar cartão, né? Gosta de levar cartão. Então, botem aí, cartão amarelo pra Zé Roberto, que ele vai levar cartão amarelo hoje. Eu nunca vi um atleta pra gostar de levar cartão. Todo jogo. Todo jogo. O esporte tem que multar essa galera, pô. Tem que multar essa galera. Não é deixar pra lá, não. Barato, não. Zé Roberto leva muito cartão amarelo. Tá mais fora de que nas partidas do esporte. É só a crítica aqui, viu? É uma crítica, é uma visão pra gente ter o Zé Roberto. Beleza? Aí, a gente vai e olha aqui o time do América. O Elias, goleiro. Éder. O Ricardo Silva. Matheus Henrique. Na lateral, o Marlon. Na outra lateral, o Juninho. O Moisés, né? E o Alain. Ale, quer dizer, Ale. A Dilson. O Brenner. E o Fabinho. Esse aí é o time do América hoje pra enfrentar o time do esporte. Mas, cara, não é jogo fácil. É jogo complicado. Jogo duríssimo pra gente vencer hoje. O time do América não é um time bobo. É um time que tá ali brigando na parte de cima da tabela. Já chegou a liderar esse campeonato. Então, vamos que vamos pra esse jogo aí. Apoiar o esporte, beleza? Tamo junto. Tô indo pro jogo. Após esse vídeo aqui, já tô me organizando pra poder ir embora pra Arena Pernambuco. Valeu. Tamo junto. Até nós aí. Obrigado pelo like aqui que você deixou no canal. Se você não deixou um like, deixa um like aí. Aqui nesse vídeo, se você gostou. Beleza? E também se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação. E comenta aqui o que você acha dessa 15ª rodada. Que vai ser agradável pra gente. E ativa o sininho da notificação.